Olá pessoal, estou aqui no meu gabinete na Câmara dos Deputados aqui em Brasília e quero agora mostrar para vocês uma inovação que está sendo implementada aqui na Câmara dos Deputados. Dois gabinetes foram selecionados e o meu está incluído para participar desse projeto que está sendo desenvolvido e esse projeto trata da inclusão da biometria para que a gente possa apresentar projetos de lei, requerimentos indicação ao Poder Executivo e até PEC tudo que antes nós tínhamos que imprimir, assinar, cadastrar que eu mostrei há dias atrás para vocês agora todo esse trabalho poderá ser feito apenas com autenticação biométrica e eu quero mostrar para vocês, eu tenho aqui um projeto de lei que é um projeto de lei que eu estou apresentando agora dando entrada agora na Câmara dos Deputados que cria o Programa Nacional de Cães Guias nós criamos esse projeto de lei fruto de um trabalho com assessoria técnica também do Ministério da Educação que visa beneficiar as pessoas que necessitam desses cães e que ajudará numa maior inclusão das mesmas na nossa sociedade no nosso país e eu quero mostrar para vocês agora como que vai funcionar para que esse projeto ganhe um número ele seja autenticado, reconhecido e passe a tramitar aqui na Câmara dos Deputados Pronto pessoal, já foi enviado o projeto de lei agora você pode acompanhar esse projeto que vai tramitar aqui no Congresso Nacional acompanhando por esse número entre no site, no portal da Câmara dos Deputados se cadastre e você vai receber todas as informações de toda a tramitação desse projeto acabou todo aquele trabalho que vocês viram no último vídeo todo o trabalho para protocolar um requerimento apresentar um projeto de lei tudo isso vai acabar, é uma inovação e que nós aqui fomos escolhidos pela Câmara dos Deputados para sermos os pioneiros e com certeza, muito em breve todos os gabinetes vão estar realizando e fazendo a mesma coisa o meu gabinete é um gabinete sustentável e nós queremos aqui reduzir o gasto público e cada vez mais melhorar a nossa atuação legislativa para representar bem cada um de vocês